Na valente terra nordestina Qualquer vida desse mundo tem início, meio e fim Ninguém tem imunidade, seja bom, seja ruim Durante tal trajetória, na derrota ou na vitória Acaba no caixotinho E nenhum sobrevivente fugirá dessa sequência Tudo já está programado na sua circunferência Todo bem, todo mal é um enredo real aos olhos da existência Desde o nascer do mortal, seja humano ou felino E a partir do primeiro instante raio matutino Porém tudo é provável Nada é inevitável Logo se cumpre o destino Não há casualidade, tudo tem uma razão Assim sucedeu com Cristo, portanto foi com sanção Toda causa é contundente Também não foi diferente na vida de Lampião No vale do velho Chico, batalhas eram travadas O reinante Lampião, ali com seus camaradas Enfrentavam as volantes De ferozes comandantes por diversas encruzadas João Bezerra de um lado e do outro Zé Rufino As volantes reduziam a ação de Virgulino Ele se vê empancado, cada vez encurralado No agreste nordestino Principalmente acular Em terreno sergipano Bem naquele mês de julho Trinta e oito era o ano A vida do capitão Codinome Lampião Corria risco sem engano O trabalho da polícia Era total e incessante Coiteiros bem vigiados Cada segundo instante Quer à noite, quer de dia A volante perseguia o suspeito informante Na imensa perseguição cometida aos coiteiros Apesar deles sofrerem Em calços de outros terceiros E com todo o cuidado O auxílio era levado no coito dos cangaceiros Os dias estavam contados Pro capitão Virgulino A onda do banditismo No agreste nordestino Cada dia enfraquecia Próprio Lampião sentia Remate do seu destino Lampião chefe supremo De todo esse comandado Atinou que as coisas não estavam bem pro seu lado Ante-ode e perseguição Esse senhor do sertão Já se sentia cansado Lá no seu esconderijo Mais tempo permanecia Com o seu bandagoado Em pleno brilho do dia Ele dava a entender Tava difícil viver E o cangaço amortecia Pois assim facilitava a presa pra o caçador Por mais que se esquivasse Lá estava o predador A volante era infernal Fulçava todo o local Feito um cão farejador Foi em meados de julho Desse ano trinta e oito Lampião e seus comparsas E num total de dezoito Lá na fazenda Angico No vale do velho Chico Alojavam-se no coito Lampião e seus aceclas Oeste do São Francisco Esperavam Henrique Etos O companheiro Curisco Para se unir com sua gente Nesse refúgio evidente Embora correndo risco Lá na grota do Angico Já era a terceira vez Lampião esteve ali Não fazia nem um mês O imperador do sertão Ajuntava seu povão Pra se despedir de vez Dizia-se que ao fim Dessa secreta reunião O Virgulino Ferreira da Silva O Lampião Abandonaria o cangaço Sertões mineiros O espaço A sua nova migração Alguns historiadores Indicam outros destinos Pra esse novo encontro Daquele bando lupino Segundo diz a versão Era uma repressão Ao tenente Zé Rufino Já outros pesquisadores Contrariam a variante Os olhos de Lampião Tinham outra constante Para apropriar A cidade A comarca majestade E dali mais importante O grupo de Zé Sereno Com Lampião já estava E muito ressabiado Com ele até comentava A grota era um perigo E aquele coiteiro amigo Do mesmo desconfiava Esse comentário feito Não receia Lampião Ele sequer deu bola Pra aquela insinuação Nunca que imaginava Naquele em quem confiava Fosse fazer traição Zé Sereno e sua gente Por acolá se aceirava Muito cautelosamente Sequer um rastro ficava E para sua surpresa Lá naquela redondeza Com alguém se deparava Na mira de Zé Sereno E debaixo de ultimato O cangaceiro interroga O amedrontado mulato Responda-se engaguejado Que seja abreviado Que fazes por esse mato Meu nome é Durval E de pedicão de irmão Sou pessoa de negócios Adentro nesse sertão Além de comerciante Tem ofício de marchante Aqui nessa região Presença de Lampião Já estava esse mercante E Lampião sem rodeio Pediu ao comerciante Para comprar mantimentos Variados alimentos Também bebidas bastante Naquele instante ali Lampião antecipou O pagamento das compras Para o sujeito falou Dessa gai do troco é seu Traga só o que é meu Boa sorte o desejou Lampião ainda pediu Antirrecomendação Procure por Mander Félix Reparta sua missão Fique esperto e ligeiro E cuidado com o olheiro Estão sempre de plantão E num certo vilarejo O coiteiro foi situado O mascate sem demora Fez-lhe o comunicado Ali sopro de ouvido No sigilo escondido O acordo foi tratado Na caída da noitinha Naquela segunda-feira Esse jovem pega a estrada E soma na catingueira Estava cumprida a missão Para levar a Lampião A encomenda por inteira Ainda nessa dita noite Chega a casa de seu irmão Conduzindo um animal Arcado de nutrição Adentro dessa bagagem Ocultava camuflagem De bala de mosquetão Os irmãos ligeiramente Com o animal carregado Seguiram para o coito Aliás e com cuidado A caça de Lampião Com todo o seu batalhão Em Angico camuflado Lá na grota do Angico Os irmãos e Lampião Conversaram e bastante Foram até Alto Serão Capangas já até dormiam E os manos se despediam Do coito do capitão Já no caminho de volta Num bate-papo leal Os dois irmãos reconhecem Risco circunstancial Todo cuidado era pouco E que ninguém era louco De dar a bandeira final Um dos irmãos é evidente Segue por outra estradão Direto pro povoado Incumbe de outra missão Sobretudo queijo coalho E uma porção de mangalho A gosto de Lampião Virgo lhe carecia De mercadoria urgente Pois o sustento que tinha Não era o suficiente Necessitava suprir O bando e se divertir Unido com sua gente Num mercado da comarca O coiteiro comerciou Em determinada vila A compra negociou Após a aquisição feita Ele mais uma receita Ligeiro solicitou O coiteiro de Lampião Nada ele maliciou Já com a mercadoria Ligeiro se retirou A compra em quantidade Causou curiosidade Ali onde ele comprou Esse mercador chegou A seguinte conclusão Pela abundância de queijo E naquela proporção No agreste nordestino Claro Só tem um destino Refúgio de Lampião A compra realizada Lá na casa do queijeiro Ficava a colar Uma pista Deixada pelo coiteiro E daí basicamente Ameaça inteiramente O bando de cangaceiro Assim que aquele coiteiro Daquele empório saiu O queijeiro prontamente Para a cidade partiu A procura do tenente João Bezerra Evidente Para dizer-lhe o que viu Na cidade não encontrou Desejado militar Em seguida resolveu Ao sargento procurar Localizava Aniceto Com amigos num dialeto Na praça Tagarelar Aquele negociante Do sargento se achegou Sereno e bem baixinho Na sua orelha coxichou Dizendo que Lampião Com todo seu batalhão Perto dali se arranchou Para o sargento Aniceto Uma luz se acendeu Diante a informação Nem um minuto perdeu De posse daquela pista Já foi no telegrafista Para o tenente escreveu Tenente João Bezerra Boi no pasto Vem urgente Assinava o telegrama Saindo apressadamente Essa hora não se passava E o sargento aflito Esperava a resposta do tenente Mas o tenente Bezerra Estava noutra região Numa outra diligência À frente do outro escalão Ao receber o recado Chamou seu subordinado Dando-lhe tal instrução Pediu para seu aspirante Logo a tropa reunir Prontamente o atendeu Sem saber aonde ir Alguns minutos depois O grupo em ala de dois Se apresenta para sair Com o telegrama em mãos Do sargento Aniceto O oficial Bezerra Ante aquele dialeto Sentiu a necessidade De estar presente À cidade E ficou muito inquieto O sargento Aniceto Em Piranhas À cidade Para despistar coiteiros De sua finalidade Em cima de um caminhão Gritava para a multidão Com muita autoridade Perto de Mata Grande Vou atacar Lampião Limite de água branca Soltava o seu vozeirão De hoje ele não passa Reuniu-se ali na praça Com todo seu batalhão Esse plano do sargento Era chamar a atenção Ele sabia que ali Infiltrado na multidão Tinha coiteiro ouvindo O que estava decidindo E avisaria Lampião Até parece que ele Teve uma premonição E justo naquela praça Certeza de um espião Que bem sorrateiramente Saia desse ambiente E sem deixar a suspeição Tinha coitada